Magical English Life Pergunta Na verdade é o Mario da Cavalaria, mas esse é o nome dele aqui No Youtube Tá aí uma pergunta boa Abre aspas O que os Marechais estão jogando atualmente? Interrogação O que você está jogando atualmente, Maurinho? Cara, de verdade, verdadeira Eu não sou um cara gamer Eu sou do tipo jogador Maurinho, é casual Extremamente casual, eu diria Extremamente casual Então eu não sei se eu sou uma ótima referência Para te responder isso Mas eu vou falar porque eu jogo algumas coisinhas Tem o Hardcore Tem o Gamer Tem o Casual E tem o Maurinho que é o Sazonal Ele joga no Natal Eu jogo quando estou com vontade De vez em quando Então para mim está de boas Hoje estou jogando em console Porque hoje O meu computador é direcionado Para o meu trabalho Inclusive eu nem tiro ele do escritório Nem levo ele para casa Cheguei em casa Eu jogo no console E o jogo que eu tenho jogado atualmente É Rocket League É a única coisa que eu tenho jogado É o que me dá prazer É dizer Eu vou entrar lá Jogo duas partidinhas Para mim está beleza Paro de jogar Não tenho preocupação nenhuma Não preciso ficar comprando nada para jogar Jogo quando dá E está beleza E para mim é esse rolê No celular Atualmente No momento dessa gravação Eu tenho jogado Cold Cross É um jogo de palavra cruzada Está zoando É sério Casolaço Casual, casual, casual Fico lá trabalhando A mente Utilizando Palavras cruzadas O Maurício teve a fase dele De perguntados Tive a fase de perguntados Tive a fase de sodoku Mas eu vou dizer o seguinte Que o Maurício teve a fase dele De Monument Valley Que ele é fã Se sai ele já zera É ele também Mas aí é uma fase muito curta Porque é um jogo Sei lá De algumas horas Então tipo Sai Eu vou lá Jogo zero E pá Já era Mas gosto muito Gosto de jogos de lógica E tal Mas é isso aí Então assim Eu não sou uma grande referência De influência para jogos Esse é meu catálogo Vamos lá Eu Eu já sou um cara Que jogo bem mais Que o Maurício Ah não Mas eu acho que é fácil É É É assim Eu não Eu não Eu não levo a sério Tem gente que leva a sério Eu não levo a sério Porque pra mim É uma parada Que é tipo Válvula de escape Sim Então cara Eu não sofro Mas putz Se o jogo está me cansando Mas já me deu 80 horas de diversão Eu não preciso zerar o jogo Eu já me diverti o suficiente Aham Cumpri o seu papel Se eu quiser eu volto E segue com a vida Sim Tá Eu sou a galera tipo Ah Fissurada Mas eu sou muito fã E pra mim é uma válvula de escape Me faz muita diferença na minha qualidade de vida Dito tudo isso Aham É Hoje no celular eu estou numa entre safra É Ainda jogo vez ou outra Brawl Stars Mas bem menos Aham É Mas cara Eu praticamente não estou jogando no celular Tipo paciência Sabe assim De verdade Parei com Counter Counter Strike não Parei com Call of Duty É PUBG Free Fire Esses jogos Cara Não tenho jogado no celular Tá Pra No tablet No iPad Civilization 6 Civilization no iPad É muito gostoso e viciante Ah legal É realmente muito gostoso e viciante Que é um jogo que eu gosto muito cara Eu tenho em praticamente todas as plataformas No Xbox Eu jogo Rocket League É Joguei recentemente Fallen Order Bem legal Tava jogando Witcher Legal Mas pra mim tem Não me pegou como eu gostaria que me pegasse Acabei Tipo No final do ano Zerei Red Dead Redemption 2 Fenomenal E peguei o Cyberpunk 2077 Não devia ter comprado na pré-venda Porque agora o jogo tá R$70 Porque foi o mico que foi E agora ele tá jogável E eu ainda não joguei Por quê? Porque eu peguei o jogo Ele tava com um bug E eu falei Putz Isso pode me influenciar Pro áudio jogo Olho de vidro Entendi E por que você não devolveu? Porque já não dava mais tempo De devolver Ah é? É É Eu comprei a pré-venda Mauri Entendi Entendeu? Eu achei que ia Eu achei Fiz uma escolha errada E paguei o preço Tá? Então eu estou guardando o Cyberpunk Pra jogar no momento oportuno Falando sobre Switch Eu jogo Muito Rocket League No Switch Aham É Jogo muito Mario Party Também eu e minha esposa A gente acaba jogando muito Mario Party Cara Mario Kart Sempre jogo Mario Kart Acho mega divertido Normalmente quando não tem Tipo Ah putz É Tem um casal de amigos meus Que não moram aqui Aí a gente tipo Troca ideia A gente obviamente Não está se vendo por conta da pandemia Também Então eu jogo com eles A gente faz uma partyzinha E joga junto Enquanto troca ideia É uma parada que é super importante Pra gente Mas Eu tenho o jogo que o Mauri me deu De presente de aniversário Mario Warriors Que é um jogo mega da hora Eu estava mega empolgado pra jogar E Civilization Eu estou meio que escalonando aí Encaixando um ou outro Tem dia que eu acordo e falo Putz cara Hoje eu quero jogar Mario Rabbids Hoje eu quero jogar Eu pego um jogo específico E aí beleza Tenho minhas horinhas de diversão lá Mas Bem Eu estou jogando muita coisa ao mesmo tempo Principalmente no Switch Tá E curiosamente Eu estou jogando Civilization Também no Switch E no iPad Tem no Switch também? Tem Tem no Switch Nossa senhora Tem no Switch Eu peguei numa baita promoção Ainda tinha os pontos lá Saiu tipo Sei lá 40 reais E aí você consegue começar um jogo no Switch Terminar no iPad Consegue Caramba Você consegue começar um Switch Jogar depois no iPad E continuar jogando no PC Sensacional Isso é legal Não dá pra você jogar Entre várias pessoas Mas cara Eu admito que As poucas vezes que eu joguei Civilization Com outras pessoas Não foi uma experiência tão gostosa Quanto jogar sozinho Eu também não achei tão legal Porque você fica na expectativa Do outro jogar rápido Porque aí você faz seu turno ali E quando você vai ver Tá divertido Você tá dominando o mundo Porque você não tem dó De ferrar o computador Ou de ferrar alguém online Você não conhece Agora eu tô jogando Você e seu amigo ali na sala Online Eu vou buscar Eu vou invadir O território da Germânia É realmente É complicado É complicado Aí vira uma questão diplomática É isso aí Então cara De verdade assim Mario Eu tô jogando muita coisa Mas mais marcante mesmo agora Eu tô rejogando Civilization Porque não cansa né E eles lançaram várias atualizações E tal Que é muito bacana Admito que eu tô jogando Em modo básico Eu não tô jogando mega atualizado Com todas as paradas Algumas civilizações novas São legais Mas sei lá Eu gosto de jogar com Roma Então pra mim não tem dor de cabeça E Hyrule Warriors Que é meu joguinho do final de semana Se eu tenho tempo livre Pra matar a minha vontade A minha saudade de Zelda É isso aí Mas e você? O que você tá jogando? Deixa aí nos comentários Quero saber também Respondido, Mario? Respondido Quer que a gente responda a sua pergunta É só se inscrever no canal E apertar o sininho Pra ser notificado da próxima live Não se esqueça de deixar o seu joinha E dê uma olhada que esses vídeos aqui do lado São bem pequenas E aí E aí E aí E aí